Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Plenário de hoje encerra um período longo de apresentação, debate e votação das diferentes iniciativas legislativas dos partidos com assento parlamentar sobre a habitação, ou melhor, como resolver os graves problemas de habitação que afetam a generalidade dos portugueses. Os projetos do PSD, Novo Caminho para a Habitação, apresentam, entre outras virtudes, um conjunto de medidas para a habitação pela habitação, ou seja, visam resolver os graves problemas de habitação dos portugueses sem pôr em causa outros setores, em especial o alojamento local e o investimento externo captado no âmbito dos pedidos de autorização de residência para investimento. Srs. e Srs. Deputados, a Sra. Ministra Marina Gonçalves, na abertura e no decorrer do debate, lançou um desafio e apresentou uma propositura. Lançou o desafio a todos os grupos parlamentares para, em consenso, aprovarmos as medidas que contribuam para criarmos mais habitação e habitação acessível às famílias portuguesas. Sra. Ministra, o PSD, partido responsável, está disponível para o debate e procura de consensos, desprovido de preconceitos e ideologias, longe de populismos e demagogias, com um olhar atento na atual crise da habitação e com uma preocupação máxima com as pessoas e com o seu futuro. Da parte do Governo aguardamos, a fazer fé nas suas palavras, que não se aplica a máxima do feito demais, faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Disse. Muito obrigado. 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 Grazie. Obrigado.